Primeiro campeonato Interbairros da Associação dos Moradores do bairro Cidade Alta. O campeonato conta com 16 equipes masculinas e 6 equipes femininas, que somente com atletas de Rolim de Moura. O campeonato deu início no dia 17, com um término no dia 24 de outubro. E no dia 22 do 10, terça-feira, será realizada a semifinal do masculino e feminino. Está jogando agora Cidade Alta versus Boa Esperança e depois joga Olímpicos versus Beira Rio. São os dois jogos da noite. A gente só tem que agradecer a todos vocês, convidar para cá. A gente vai ter aqui, quinta-feira que vem, mais dois jogos das quartas de final. Na terça-feira que vem, dia 22, a gente tem aqui dois jogos femininos, que já está decidido o time feminino, que é a semifinal, e dois jogos masculinos, vai esperar essas quartas de final na terça-feira que vem. E a grandiosa final, Marcelino, que é dia 24 agora, de outubro, na quinta-feira. Quero convidar todos vocês que estão em casa, nos acompanhando, para vir participar conosco. Lembrando que a final do campeonato, dia 24 de outubro, na quinta-feira, é um quilo de alimento não perecível. Também, é claro, não é obrigado a trazer. Mas se a pessoa puder trazer para nos ajudar, está ajudando a família, a gente está fazendo a cesta básica aí, para entregar para o final do ano para as famílias, será muito bem-vindo. Quero convidar mais uma vez, agradecer a todos. Teremos também, Marcelino, um grande amistoso nas escolinhas de Rolim de Moura, escolinha do meu amigo professor Zanetti, um abraço na final, com outra escolinha Furacão de Cacuau e a escolinha Alfa de Alta Floresta, vai estar presente conosco aqui na grandiosa final, dia 24 de outubro.